Quatro questões de prova somente nesse vídeo, através de um vídeo em um mapa mental. É o resumo de tributação, é agora, é pra você. Solta a vinheta, estagiário. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos para mais uma quinta-feira. Por aqui, eu preciso te adiantar. Eu tenho quatro questões, pelo menos, de prova nesse vídeo pra você. Mas antes disso, obviamente, eu quero lembrar você pra se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito. E também ativar as notificações, porque assim você é sempre avisado quando tem vídeo novo por aqui. Pois bem, o que nós vamos tratar nessa quinta-feira é o seguinte. Eu fiz um mapa mental de resumo de tributação pra você. O resumão da prova de tributação no único mapa mental. E esse vídeo aqui é pra explicar esse mapa mental pra você. Que eu vou explicar no final desse vídeo como é que você pode baixar esse mapa mental pra você estudar. Vamos começar? E lá vamos nós! Só se for agora. Vamos lá. Tributação, ou seja, tributos. O que é tributação? Tributação é o seguinte, né? Quando você tem um lucro, então a primeira coisa importante aqui é que ele incide sobre o lucro. Sobre esse lucro, você tem que dar um pedaço para o governo. Então o governo diz, pô, você ganhou 100 reais de ganho de capital? Sobre 100 reais, um pedacinho você paga pro governo a título de tributação. Porra, pelo amor! Então ele incide sobre o acréscimo patrimonial, ele incide sobre o lucro, ele incide sobre o quanto mais rico eu fiquei. Aí eu separei aqui esse nosso mapa mental em duas partes. Os títulos que são tributados como renda fixa, por exemplo, CDB, notas promissórias, debênture, títulos públicos federais, letra de câmbio, DPGE, letra financeira. Essa galera toda que depois tem um mapa bem direitinho pra você, essa galera toda, a tributação ocorre com dois impostos. Você tem IOF e depois IR. Primeiro se cobra o IOF, em ordem alfabética, IOF. Depois se cobra o IR, só em ordem alfabética, bem tranquilo. O IOF, ele é um imposto que incide do primeiro até o vigésimo nono dia. Ou seja, só vai incidir por 29 dias. Se eu ficar 30 ou mais dias nessa aplicação, já estou isento. Eu costumo dizer que é um imposto pra você ficar um tempinho mais, fica um tempinho mais comigo. É um imposto, ele é muito carente, fica mais, mozão. Ah, não vai embora não, fica mais comigo. Então ele quer que você fique pelo menos 30 dias nessa aplicação. Então até 29 dias ele cobra, uma alíquota decrescente. 30 ou mais dias já não cobra mais. Segundo, em ordem alfabética, vem o imposto de renda. O imposto de renda, ele também incide sobre o seu ganho e ele vai tributar quanto? 22 e meio se você ficar até 6 meses, 20% se você ficar até 1 ano, 17 e meio por cento se você ficar até 2 anos e 15% se você ficar mais de 2 anos. Nos títulos tributados como renda fixa, quem recolhe o imposto de renda, eu e o IOF, é o próprio emissor do título. Ele é o responsável por recolher. Então, por exemplo, CDB. Quando eu comprei um CDB, tem imposto de renda? Tem, como renda fixa. Quem é que recolhe esse imposto de renda? O próprio banco que emitiu esse CDB. É verdade. Aqui também nos títulos de renda fixa, você tem os títulos que são isentos para a pessoa física. Isentos de imposto de renda. Não tem imposto. Então, LCI, LCA, CRI, CRA, poupança. Esses caras aqui, você tem isenção de imposto de renda. Sempre é questão de prova, tá bom? Migrando para a parte de renda variável, o que é tributado como renda variável? Ações, derivativos. Em derivativos, só tem uma exceção que é swap. Swap tributa como renda fixa, tá? Conforme a tabelinha que eu te expliquei ali antes. Então, fora swap, todos os outros derivativos vão tributar igual a renda variável, igual a ações, por exemplo, tá? E aqui nesse caso é o seguinte. Cara, você tem dois tipos de cobranças de imposto de renda. Primeiro, IOF não existe, só tem imposto de renda. Você tem day trade, comprar e vender a mesma ação no mesmo dia. Day, dia, trade e operação. Day trade. Comprei Petrobras de manhã e vendi de tarde. Você tem que pagar 20% de imposto de renda. Sendo que 1% tá na fonte. Então, 1% tá na fonte, a própria corretora retém. Você paga mais 19 até o último dia útil do mês subsequente. O próprio investidor recolhe. Então, 19 até o último dia útil do mês subsequente. Mais 1% da fonte, fica os 20 do day trade. Não day trade, ou seja, comprei e vendi em dias diferentes. Eu deixo 0,005% na fonte, corretora recolhe. E aí eu pago mais 14,995 lá através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Fechando os 15%. Então, day trade, 20%. Não day trade, que é o swing trade que chama, ou seja, comprar e vender em dias diferentes. 15%, 15%. Lembrando, quem é que recolhe? A parte da fonte, a própria corretora. A parte de complemento ao que ficou na fonte, através de DARF, é o próprio investidor. Em ações também, quando não é day trade, ou seja, não é no mesmo dia, são dias diferentes. Antes, a pessoa física que efetuar vendas de até 20 mil reais dentro do mês, está isento de imposto de renda. Então, vamos supor, eu, Lucas, aqui, vamos supor que eu tenha 100 mil reais em ações. Porque eu sou rica! Tá, comprei lá no ano retrasado. Se eu vender até 20 mil reais por mês, venda bruta, não é o lucro que importa, venda bruta, venda, vendi até 20 mil reais dentro de cada mês, mês, calendário, primeiro a 31, primeiro a 30, etc. Até 20 mil reais eu estou isento de imposto de renda, independente do ganho. Mas tem que vender até 20 mil reais no máximo dentro do mês. Tá bom? Então, essa ideia é para um pequeno investidor ir se desfazendo aos poucos da sua carteira sem pagar imposto de renda. Lembrando que essa isenção dos 20 mil reais não tem para day trade. E é somente para a pessoa física. A pessoa jurídica não tem esse benefício da isenção. Então, rapaziada, acabei de dar 4 ou 5 questões da sua prova nesse resumo de tributação. E eu preciso te dizer, esse resumo eu fiz no estilo mapa mental. Vou colocar aqui embaixo o link para você baixar e estudar sempre que quiser. Ou com esse vídeo, ou com o mapa mental que você vai baixar de forma gratuita aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa o like aí, porque esse vídeo está salvando 4 questões de prova para você. Até semana que vem. Beijo. Tchau.